Bom dia, meu povo! Resenhas do RN no ar para todo o Rio Grande do Norte, através da InterTV Cabo G e também da InterTV Costa Branca. Estamos na região Agreste, Potiguá, aproximadamente 77 quilômetros da capital natal, na terra da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e também cidade de nome inusitado, viu? Sejam todos bem-vindos a Santo Antônio do Salto da Onça. No programa de hoje, você vai conhecer o grupo Mulheres Tecendo Artes, que dá espaço a escritoras do município. Vamos até a Zona Rural encontrar a Mestra Etelvina, a Tiradeira de Benditos. Teremos a arte do desenhista Douglas Ferreira, uma associação que vem fazendo a diferença no Distrito de Redenção, através do artesanato e ainda muito forró com Guerra Neto. A cidade de Santo Antônio do Salto da Onça foi desmembrada de Goianinha e se emancipou em 8 de janeiro de 1892, mês de muita festa no município. Assim como o mês de novembro, quando acontece a festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Santo Antônio é terra de forte religiosidade, de história, arte, cultura. E falando de cultura, como não lembrar o grande Chechel, um dos maiores nomes da nossa poesia popular, patrimônio imaterial da cultura potiguá, que foi para o andar de cima em 29 de março deste ano, aos 81 anos. Chechel deixou inúmeras obras e propagou a escrita de Cordel. Hoje na cidade, poeta é o que não falta e poetiza também, como o grupo Mulheres Tecendo Artes. Fomos recebidos por elas com o café da manhã caprichado e depois conversamos sobre o grupo. E depois da gente ter sido muito bem recebido nesse lugar incrível, bem pertinho da Serra da Micaela, um lugar de muita fé e de muita poesia e de mulheres arretadas. A gente vai conversar um pouquinho com elas, gente, com o grupo de mulheres tecendo artes, elas que fazem um trabalho literário incrível aqui em Santo Antônio do Salto da Onça para todo mundo. É isso? Isso, muito bem. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Sejam todas bem-vindas, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela recepção, pelo café da manhã maravilhoso. Boa, boa, muito bem. Bem, gente, a Helena, ela foi a idealizadora desse projeto que começou com esse livro aqui, não foi isso, Helena? Isso. Conta pra gente. A ideia desse livro nasceu a partir do documentário que foi realizado no ano de 2011. Tive contato com muitas mulheres que tinham muitas produções, seja poesia, contos, crônicas, mas a maioria desses trabalhos estavam engavetados. Nossa. Elas não queriam, não tinha, assim, alguém... Não tinha oportunidade de expor e às vezes também tinha vergonha, né? Isso. Muito essa coisa intimista, essa vergonha de expor para o outro, sem saber como esse outro ia receber, né? Se ia ser aceito, se ia ser lido, né? E você quis dar essa força para essas outras mulheres que tinham várias coisas escritas, né? E várias vertentes literárias, né? Várias. Aqui tem cordel, tem contos, poesias, literatura infantil, né? Então, assim, eu fiz esse apanhado junto com as mulheres, muitas acataram, foram 25 mulheres na época que foram 25 mulheres. E com esse apanhado todo, dessas poetisas aqui de Santo Antônio, surgiu esse livro aqui, que é a Antologia das Escritoras da Cidade, né? Isso. E aí, com o resultado do livro, que foi bom, vocês resolveram criar o Tecê do Arte. Isso. Dar continuidade, né? Nesse trabalho, só com mulheres, por esse pé menino aqui todo, né? Esse conjunto, né? Tem muito aquela questão de que mulher, disputa com mulher, né? Tem essa coisa toda, mas... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui... O nosso fofoquinho do marido. É, é. Aqui... O trabalho, né? Os alunos da escola, o que tá dando pra barato e tudo. Mas... Mas disputa não. Disputa não. Aqui não. Aqui não tem oito de mulheres empoderadas, que empoderam outras mulheres. Olha que maravilha! É. Vamos apresentar uma parte, gente. Porque no total hoje, no grupo, tem quantas mulheres? No total, no grupo. Temos 12 mulheres. Doze. Aqui tá uma parte só, né? Uma parte. Algumas não puderam vir, mas vamos conversar lá. Qual é o seu nome? Gilza. Gilza, do lado. Edna. Edna. Lídia. Lídia. Carol. Carol. Elida Raquel. Elida Raquel. Cristiane Duarte. Gabriela Maurício de Ponte. Briana Lemos. Aí aqui, as duas alunas. Qual é o seu nome? Gilvanha Steff. E você? Ébri. Ivânia. 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 E a senhora? Geralda. Dona Geralda. A linda Pontinha também. Gente, uma coisa que eu achei muito legal é que a camisa delas, olha, cada camisa tem um trecho, um verso de um poema de vocês, né? Algumas estão usando seus próprios poemas, né? Outras de outras poetisas. E é muito legal. Tem cada frase linda aqui que eu já vou tirar foto que vão ser legendas. Legendas de fotos que eu vou postar na internet. Com certeza. Eu adorei. Coisa boa. Legal mesmo. Mas elas também não estão aqui à toa porque elas fizeram participações mais que especiais. A Giovanna apareceu no Jornal Hoje e a Ivânia apareceu na R&N TV, não foi? E qual foi o cordel que você apresentou lá no Jornal Hoje? Quero um Brasil no futuro onde possa haver respeito, com mais políticos corretos de o presidente ou prefeito e que o negro possa viver num país sem preconceito. Olha que maravilha. Que bacana, né? Mostrando no Brasil o que a gente quer através dos versos do cordel que faz parte da nossa cultura. Que bacana, um trabalho desenvolvido com muito carinho na escola, né? Muito carinho mesmo. E o seu cordel, como foi? Quero um Brasil no futuro sem haver corrupção. Que o político seja honesto fazendo bem em sua ação. onde todos sejam iguais com saúde e educação. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Dá orgulho para você, como professora, ver esse trabalho que vocês fazem com tanto carinho, né? Ah, é! Espelhando adolescentes, crianças... Não tenho palavras para descrever, né? Até porque fazendo parte desse grupo maravilhoso e tentando, enquanto professora, estender esse trabalho e fazer com que eles se apaixonem, todos os alunos se apaixonem, principalmente sendo mulheres, né? E podem se empoderar através da escrita, a importância da escrita nesse processo. É só mensagem, né? Exatamente. De uma forma poética. Fazendo parte da cultura de nossa terra. E tem poema sobre o Santo Antônio? Tem, tem sim. Fale pra gente. Vamos lá. Poesia, minha terra. Minha terra é florida e como pedra é forro. Aqui é possível a vida com alegria e muita sorte. Santo Antônio é alegria, tem cultura e muita arte. A onça tem sua história contada em toda parte. Nesta terra a religião é muito bem aplaudida. Sentimos no cidadão a fé que sustenta a vida. Na cidade há um boato e a onça aqui saltou. Isso eu sei que é fato, pois salto da onça ficou. A cidade é muito boa e todos sabem amar. Aqui ninguém vem à toa. Quem conhece quer voltar. Ah, meu Deus. A gente já voltou? Já, já tá de volta. É a prova que conhece quer voltar. Que maravilha. Eu tô muito feliz em conhecer vocês, viu? Mulheres fortes, empoderadas. Que falam sobre a beleza da vida, mandam sua mensagem com muita delicadeza, que não somos mulheres delicadas, apesar de muito forte, através dos versos de vocês. E aí eu desejo muito sucesso e que eu venha para o próximo lançamento de Toledo. Ah, maravilha. E que vocês continuem estendendo esse trabalho de vocês nas comunidades, na cidade toda. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos vocês. E vamos seguir, gente, porque o nosso resenho aqui de Santo Antônio de Sábado da Onça tá só começando. É, é verdade. Obrigada, meninas. Santo Antônio do Salto da Onça tem uma forte religiosidade. Além da padroeira, em cada distrito, um santo de devoção. Fomos até o assentamento Catolé, conhecer Dona Etelvina, conhecida em toda a região por manter uma tradição religiosa antiga, tirar benditos. Uma tradição religiosa que tem força aqui no assentamento Catolé, em Santo Antônio do Salto da Onça, por conta dessa mulher aqui, ó, da Mestra Etelvina. Porque é assim que a senhora é conhecida aqui, né, Dona Etelvina? É a do cara. E a gente já tá com a família dela aqui reunida, porque essa tradição que é, a senhora aprendeu com sua avó, com sua mãe. A senhora já passou para suas filhas, netas, e as bisnetas vão aprender ainda, não vão? Se Deus quiser. É um prazer que eu sinto. Oh, coisa linda. Porque essa velha, mas quando eu morrer, elas ficam no... Tem que aprender. Exatamente. Para continuar essa tradição, né? Exatamente. Tiradeiras de benditos. A senhora que é considerada a mestra, né, de tirar benditos. O que é que é isso? Explica pra gente, Dona Etelvina. O que é que significa tirar benditos? É, a pessoa sabendo rezar, aí pode tirar bendito em qualquer ponto, ok? Porque canta aqueles benditos, né? Os benditos são os louvores, as canções, né? As canções, é. Sim. É. Aí tirar os benditos é puxar o couro, é isso? Quem tira o bendito, reza todos os benditos. Reza duas vezes, a oração tem mais força. Reza duas vezes. E a tradição aqui de tirar os benditos é no mês mariano, não é isso, Dona Etelvina? É. Que é o mês de quem, o mês mariano? Mês de Maria. Mês de Maria. Senhora. Então são 31 dias a senhora tirando benditos. Tira. Toda noite tem que rezar. E a senhora hoje faz as suas rezas aqui na capelinha. E se eu quiser for rezar 999, reza o texto, reza a Coreia, meu texto, meio de maio, reza tudo em cor. Tudo em cor. A cabeça reza. Nossa, Maria. E essa cabeça com 83 anos assim, a retada toda. Tira aí um bendito pra mim. O bendito que a senhora tira no primeiro dia do mês mariano. Vamos com prazer e vem um povo humano cantar em louvores do mês mariano. O mês mariano é o mês de alegria. O mês tão ditoso é o mês de Maria. Oh, coisa linda. Agora me conte, é verdade que tem uma história que todos os dias, durante o mês mariano, a senhora vai recolhendo flores e vai colocando no altar, isso? É. Como é que é? Por trás, por modo de botar no altar as flores, quando é no outro dia. Pra oferecer a Maria. Aí quando é no outro dia, quando termina o terço daquele dia, quando é no outro dia, tem que tirar aquelas flores e botar outras. Outras novas. É, também. E bota aquele bocado de flor ali no canto. Mas juntando as flores. Juntando tudo, guardando ali. E o que é que a senhora faz no final, no dia 31 de maio? Porque é uma florzinha dentro da fogueira. Faz uma fogueirinha aqui na frente da capela? Quando acabar, as meninas rodiam, queimam, rodiam três vezes, assim. A gente cantando o bendito, e eles, rodiam três vezes, queimam. Jogando as flores. É um perfume grande, hein? É um cheiro bom, hein? Tem uma fumacinha, muita gente não quer nada pra não ficar fedorento, mas eu não gosto da capinha, da florzinha pra cá. Dá uma purificada também, né? Porque essas flores passaram o mês todinho aqui na capela, estão abençoadas, não estão, não, dona Etelvina? É. Fica abençoada, né? Tá no altar de Nossa Senhora, né? Não é? Uma coisa linda, meu Deus. Dona Etelvina, gente. Tiradeira de Benditos, aqui da comunidade, do assentamento... Catolé. Catolé, em Santo Antônio do Salto da Onça. Uma resenha boa que a gente encontra nesse nosso Rio Grande do Norte. E depois de conhecer Dona Etelvina, voltamos para o Centro de Santo Antônio. É hora de falar de arte e muito talento. Santo Antônio do Salto da Onça, terra de artistas, viu? Não só na poesia, na música, mas também no artesanato, nas artes plásticas, no desenho. E eu tô aqui com um representante dessa galera, que é o Douglas. Tudo bom, Douglas? Seja bem-vindo ao Resenha do RTL, viu? Obrigado. Você tá aqui com uma missão muito importante. Representando todos os artistas aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. O Douglas é um grande desenhista, gente. Como a gente pode observar aqui, ó. Desenhos em várias vertentes, em estilos diferentes, né, Douglas? E tem uma galera que faz arte aqui também, né? Tem muita gente. Cita aí alguns pra gente. Tem Flávio, tem o Rosemilton, tem... Todos de desenho, isso aí? Então, essas pessoas, elas são as pessoas que mais se identificam com o desenho na cidade de Santo Antônio. Acho que eu mais aprecio a arte delas. Você também tem referência por essas pessoas, né? Justamente. Tem elas como referência. Verdade. Tem uma técnica fantástica, né? Parabéns, viu, por essa humildade. Então, olha, todos os artistas de Santo Antônio do Salto da Onça, se sintam representados aqui com o Douglas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua arte. Desde quantos anos você desenha? Eu desenho desde os 10 anos de idade, né? Começou com desenhos simples de livros. E o tempo foi passando, eu fui praticando, observando um amigo, eu comecei a desenhar, observando um amigo que morava em frente da minha casa. Hoje a gente tem uma amizade de longa tarde. Ele desenhava também? Desenha muito bem. Daqui de Santo Antônio, é o Flávio, que é uma pessoa que desenha muito, muito mesmo. Aí você começou a olhar ele desenhando? Ele desenhando. E depois eu fui gostando dos rabiscos, fui gostando da história em quadrinhos e comecei a desenhar quadrinhos. Que são esses desenhos aqui que eu tô vendo agora, né? É um estilo americano, né? É um estilo americano. É um estilo diferente, é um traço diferente, né? A pintura também. Você sempre fazia o desenho e a pintura? Sempre. Com o tempo, eu gostava muito só de deixar ele preto e branco. Só que com o tempo, eu comecei a gostar das cores. Aí fui experimentando, misturando uma cor, uma cor, outra aqui. E me fale sobre o reconhecimento. Como é que é aqui em Santo Antônio? O pessoal já procura pra ter o seu desenho, pra ter a sua arte? Já, algumas pessoas já encomendam e apreciam, né? Já sou chamado pra fazer algumas exposições na cidade. Olha que bacana. Em tempos festivos e na cidade, eu sou chamado pra fazer a exposição e mostrar o meu trabalho. Parabéns, viu, meu querido? Todo sucesso do mundo e eu quero voltar aqui, quem sabe, numa exposição do Louras. Se Deus quiser. Ó, agora pra finalizar, vou ali pegar uma foto minha pra você fazer um desenho desse maravilhoso. Tá certo? Vou fazer melhor. Eu vou... Fotos você tem muitas, que eu acredito que sim. Sim. Vou fazer melhor. Vou aqui pegar uma convidada. Ficou bacana. Isso aqui é um desenho que eu levei muito tempo pra fazer. É pra mim? É sério. É sério? É sério. Tchida, eu não tô acreditando. Olha só que coisa mais linda. Não sei se tá dando pra ver por conta do plástico ou da proteção, Mas olha só que coisa mais perfeita. Nossa, isso aqui, pelo que eu tô vendo, da riqueza desse desenho, você deve ter demorado muito mesmo. Muito tempo. Esse foi muito tempo. Foi o campeão de horas. Sério? Foi o campeão de horas. E você tá me dando presente. Dúvida que não é. Tchida, eu tô passada. Ai. Não tenho nem palavras. Sabe, eu acho que esse é o valor da arte. É você entender quanto tempo, quanto carinho, quanta dedicação a pessoa depositou naquilo ali. Né? E eu não tenho palavras pra ela agradecer, Douglas. De nada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo com esse carinho de um artista da terra. Daqui de Santo Antônio, do Salto da Onça, pra o mundo. Amém. E agora lá pra minha casa também. Um pouquinho. Show! Intervalo comercial, mas daqui a pouco tem mais. Vamos te levar até o Distrito de Redenção, para mostrar uma associação que vem fazendo a diferença na comunidade. E ainda, muito forró com Guerra Neto. De volta com resenhas do RN Direto da cidade de Santo Antônio, do Salto da Onça. Já conhecemos o trabalho do grupo Mulheres Tecendo Artes, com suas poesias? Nos encantamos com Dona Etelvina, a tiradeira de benditos. E também conhecemos a arte do desenhista Douglas Ferreira. Agora vamos para mais uma história. E essa, inspiradora. Um exemplo inspirador de comunidade unida e organizada fazendo a diferença. É por isso que eu estou aqui na Associação Comunitária de Redenção Distrito de Santo Antônio. Estou muito bem acompanhada com a Nilda e com a Valvirene. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Para falar um pouquinho dessa história, dessa associação, que trabalha de diversas formas, né? As meninas estavam me contando que aqui, o que o pessoal chegar pedindo e querendo, vocês conseguem fazer. Porque todo mundo tem um talento aqui nessa comunidade, né? É. Aqui é distante, o quê? Menos que 5 quilômetros do centro de Santo Antônio, né? Isso, 7. 7 quilômetros aproximadamente, né? Fala um pouquinho da associação, como surgiu, ou há quanto tempo está aí fazendo a diferença na vida dessas famílias? Faz 9 anos que a associação existe. Aqui a gente fala de trabalho comunitário, como festa das crianças. É, um trabalho social, né? Aqui a gente faz, junto com a associação, a gente faz um trabalho social. É dia da criança, dia dos pais, dia das mães. Comemorações especiais, né? Isso, é. Para festejar, para unir, né? Integrar todos e também trabalhos para capitalizar, né? Para trazer recursos para essa comunidade. E aí entra o artesanato, a costura. Artesanato de diversas formas, né? A gente não tem nenhuma parte aqui de tudo que vocês produzem, né? Tem cerâmica também, se o pessoal quiser cerâmica, vocês também produzem, né? Tem pessoas que sabem trabalhar com crochê, já tem outras que não sabem, mas já vai fazer outro tipo de coisa, já vai trabalhar com matéria reciclada. Outros que sabem costurar, já vai costurar. Quem não sabe costurar, já vai fazer porto cruz e assim. Cada cara vai naquilo que sabe. E vai compartilhando com os outros. E vai compartilhando com os demais. Agora, é verdade que tudo começou disso aqui? Verdade. Fala para o pessoal, que artesanato é esse? É o de sisal. É o bordado de sisal, é isso? Crochê. Crochê de sisal. Sim. Da planta? Da planta. Gente, olha só a delicadeza. Isso aqui é tão difícil de encontrar. Quem lhe ensinou a fazer isso? Minha mãe. Sua mãe que lhe ensinou? Você e sua irmã. Você tem quantos irmãos? Seis. Seis? O principal, o ponto principal é artesanato e confecção. Isso é por isso que a gente está vendo aqui várias máquinas de costura. Tem quantas de um total? Quinze. Quinze máquinas. E tem outra máquina ali que é de... Sublimar. Sublimar, que é de estamparia. De colocar estampa, né? Aí o pessoal chega aqui, faz a estampa, traz o desenho, a arte e vocês fazem a estampa, né? Então hoje o forte principal de vocês é esse. Sim, mas se alguém quiser tipo panela de barro, vocês fazem. A gente consegue. Crochê, consegue. É, bolsa, como a gente está vendo aqui, muito material reciclado também que vocês utilizam, né? É. Travesseiro, tapete, olha, minha gente, tem coisa aqui, viu? Tem muitas coisas. Tudo vocês inventam, né, para ajudar a comunidade, né? A gente está precisando de... Investidores. Investidores, né? Investidores. Então, para você que está aí do outro lado... Pessoas que venham visitar a nossa fábrica, conhecer o nosso artesanato e levar e divulgar. Porque, assim, as meninas trabalham muito bem, a gente trabalha muito bem. Elas estão aqui, como se diz, se esforçam para fazer um bom trabalho, né? Muitos deixam os filhos pequenos em casa e vêm para cá para procurar um meio de ajudar no sustento da família, entendeu? Então, a gente está precisando que as pessoas venham conhecer, venham fazer pedido, que elas vão gostar do que vão ver. Pois é, olha aí, a marqueteira é ela, viu, gente? Agora eu estou vendo aqui só mulher, mas tem homem também que trabalha aqui? Tem. Os maridos trabalham também? Que maravilha! É isso, gente, resenha boa que a gente encontrou aqui em Redenção, em Santo Antônio do Salto da Onça. Eita, Santo Antônio para surpreender! Terra da Onça, a princesa do agreste. Para finalizar nossa passagem pela cidade, nada melhor que música! Deixa eu abrir a porta, a minha casa com toda a simplicidade Quero apresentar para o mundo inteiro, o motivo da minha felicidade Essa é a minha resposta, que eu perguntava no meu sonho e pensamento Se existia um amor verdadeiro, ela veio no calor pra sempre Agora da janela que eu vejo o sol, é a mesma que eu vejo a lua E o amor que sinto entre quatro paredes, é o mesmo que de mostrada de selo com ele nas ruas Pode ser na roça, numa casinha de doção Ou numa metrópole, em uma moção O amor, se ele for verdadeiro, não tem diferença Pode ser de um doutor ou de um homem do campo, o mesmo sentimento Tem a mesma essência Guerra Neto, o caba que não quer guerra com ninguém É só alegria, só amor, só paz, tudo bom, querido? Que coisa boa ter você aqui no nosso Resenhas, viu? Faz satisfação enorme, prazer, é tudo meu, muito obrigado mesmo De Santo Antônio, você daqui, fim da terra mesmo, né? Sou de Santo Antônio, do Salto da Onça, com muito orgulho Que coisa boa, já fez parte de vários projetos musicais e agora na carreira solo já há quanto tempo, Guerra? Isso aí, né? Já faz quase um ano que eu tô na carreira solo, mas já passei por várias bandas de forró, graças a Deus, né? Quanto tempo de carreira? Fui no trabalho musical há 12 anos 12 anos? 12 anos mesmo, na música, né? Já passou por diversos estados, aqui no Rio Grande do Norte então nem se fala, né? É, já tocou muito Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro também já fui tocar na Feira de São Cristóvão E aqui, cada cidadezinha, com certeza já curte um pouquinho do seu forró, né? É, redondeza não precisa nem falar, a gente já passou por todo canto, graças a Deus Coisa boa, vamos apresentar tua banda agora, só que esse sanfoneiro, minha gente, a gente já conhece, né? Ele tava semana passada no nosso programa de Veracruz, Coelho e Brasil, tudo já, querido? Coisa boa ver você novamente aqui Você, na verdade, faz parte da banda do Guerra e faz frila também pra outras bandas, pra outros artistas, né? Exatamente Coisa boa, e ali, na Zabumba? É, nosso amigo Rodrigo Tudo já, Rodrigo? Tudo já, é beleza E no Triângulo? Horácio Tudo já, Horácio? E aí, tem muitas resenhas aí por essas estradas, fazendo forró Horácio deu uma olhadinha ali pra Rodrigo, coçaram a cabeça Acho que tão meio nervoso Nervoso o menino também Rapaz, muita resenha, né? Muita resenha, muita alegria Porque graças a Deus, em banda não existe tristeza, né? Que é sempre uma família, graças a Deus, a gente se trata como irmãos Então é isso aí, quando a gente tá viajando, né? Um brincando com o outro, apelidando Jogando um sandálio no outro, dentro do ombro Pedindo pro motorista desligar o ar condicionado, tá muito gelado, mas ele não desliga E assim vai, a resenha do nosso Rio Grande do Norte, nosso Brasil, que a gente viaja É isso aí mesmo Agora me fala, qual é o seu estilo de forró? Tá, e meu forró é aquele vaneirão pesado Forrózão, bem potente que nem sua voz, né? Forrózão, pro povo dançar mesmo Coisa boa Ó, quero mais um forró, mas já já Só vou me despedir aqui Porque como vocês podem observar, né, meu povo? Olha, o sol já tá indo embora O dia tá chegando ao fim Adorei passar esse dia aqui com vocês Muito obrigada pelo carinho Pela receptividade E em breve a gente volta Vocês já viram aí que a gente gosta de voltar, né? Beijo, meu povo Próximo sábado tem mais resenhas do RN Em algum lugar desse nosso Rio Grande do Norte Vamos lá, guerra Vamos fazer mais um, né? Com mais música agora? Vamos fazer Forrózão? Sucesso, guerra neta Pra esquentar a canela agora Simbora Eu quero que ela se dane Que eu não mais me engane Ou outra pessoa Eu quero que ela me esqueça E me deixe na boa Eu quero que ela se dane Que eu não mais me engane Ou outra pessoa Eu quero que ela me esqueça Que me deixe na boa Não venha mais me procurar Pedindo pra te perdoar Depois do que aconteceu Entre ela e eu Não dá mais pra voltar Não tenho sangue de barata E nem o coração de ferro Se diz que é raro É humano Eu não mais me engano E outra vez não erro Eu tenho sangue de barata Mas hoje estou pensando assim Estou te deixando porque Eu gosto de você Mas gosto mais de mim Eita Alô parceiro segue pós Olha o Silvestre que está vindo do gado Eu quero dar um abraço Tudo aqui Alô meu rock E aí E aí Show